Boa de Terry aqui, velho. Aí. Nossa, 2x3. Aí, mano, a MP se canta, mano. Que isso. Vão chegar cavalando, pulando tudo. Ô, Weera. Ô. Ah, ele matou. 2x1. Plantou na Smoke. Nossa, o Azir tá mal de clutch, velho. Relaxa, velho. Relaxa. Ele entregou uns 4 clutch na trem. Tá, pegar ali no pé do Valdeco. Opa, você viu, mano? O Terry se corta e faz assim com a mão. Tipo, ai, me cortei, me cortei. Ah, você viu isso, mano? Que animação estranha, mano. Você tá aqui e você sobe, tipo, sobe pra cá, assim. O cara que vai tá mirando você aqui, ó. Vai ver você. Vai ver você dessa forma aqui, ó. O cara, ele vê você assim, ó. Daí você mira. Né? Mas antes você vai tá assim, ó. Ele vai ver o seu corpo e daí você para pra cá. Né? Não é verdade? Então, se você sobe desse jeito errado, vocês têm que ficar ligeiros. Do jeito que eu tô subindo, eu vou aparecer assim, ó, na tela dele, ó. Entendeu, ó? Tá, 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 tá. É ronda. Fica no lado do chão. Vocês viram? Vocês viram a mochila? Vocês viram a mochila? A mochila saiu. A mochila saiu. Dá um bisquela aí pra nós, mano. Tarek, leva o bisquela. Ficou um pouco assustado. Não dá não, mano. Então, o Link pode ser o alvo. Que? Mentira! Mentira! Que? Que isso? Ele tava fazendo um avanço aqui, então ele vai conseguir pegar de costas o Narf, mas o Backdoor já caiu. Ela sabe onde o Clunker joga, mas mesmo assim ele ainda conseguiu duas eliminações. É um 3x2 muito complicado. Ela parou pra fazer o Reload. Não errou o disparo. Ali o Guichorro vai conseguir se reposicionar. Tá vendo? O Clunker aqui fez um fake, hein? Ela vai abrir ali pro mercado. 7 Rocks tá de AWP por ali. Não consigo pegar informação do seu posicionamento. Tempo pra trabalhar. Tem que jogar. O Clunker consegue levar a primeira eliminação. Já viu ali o segundo jogador. Vai deixar a smokezinha. Desocupada. Ela não viu agora sim. Ela veio aqui. Clunker da Isa. É mesmo? É... Mano, eu dei a letra pra guardar. Não dei não, velho? Badaras, velho. Não vai acontecer nada. Próximo. Armadão da EG versus Armadão da OG. Cara... CT. CT é muito vantagem. Já caiu o primeiro. Que isso? Bala seca, mano, tu? Spray transfer. Que tarique! É de um lado, é de outro. Spray transfer. Três trancers. É isso, mano. Que beleza, hein, Taricão? Leveu. Muito bom, long-range shot. With a Glock person, again, just driving by his Taric. And now it's all on Valda. P2-15 hand. He's gonna close the door and try to see you play a little game. But they're double up on it. He gets two big kills. He closes it back up again and runs away. Taric wants to catch him, but he can't. And he's back for more. Valda will take him down. A quad kill for OG to win the round. What the fuck is going on? I don't know what's going on here. He's up to it. Oh, what's going on here? How's Max on? Oh, my God. Oh, my God. How about this? Circus gonna pick up the one? I mean, it's something. It could have maybe helped out, but Breeze is down here. 25 seconds. Oh, my God. He gets a headshot. Oh, they gave it to him. He needed to run around. He would have had almost no... Onde? Eu sei que eu não matei o meu, mano. Tá lá do direito, Igor. É, isso não é. Lá direita do Gaw. Opa! Que outra na cabeça! Que outra, malandro! Que outra! O Gaw, Liz? Deixa eu ver. Não sei se tem. Opa! Eu vou ajudar ele aí. Ué! Baguei, baguei. Coronel, caiu. Coronel, caiu. Tem liga, tem liga, tem liga, tem liga. Subindo liga, subindo liga, Vale. Balão, 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 balão. Subindo liga, Vale. Só tem um cara na liga. Se liga. Só esperar a ordem do capitão. Ó. Ó. Gaw, Liz. Queria te informar que as coisas estão ficando diferentes aqui. React Detroit é real. Só dá Detroit. No momento, ele TZ 10, Red Canis 5. Quem avisou ele TZ? Que ele já estava eliminado, não. O moleque está marcando o canudo na TR. Homem has been planted. Bom, sai. Boa. Mano, olha a minha caça fara e fara aqui, mano. Ó a minha USP aí, ó. Ó a prova que a USP é minha, mano. Ó a minha USP aí, ó. Fala em ladrão, roubou meu coração, mano. Tá gastando de forma aonde? Tem um no A, não tem mole pro Pit, hein. Eu tô shot em entrar em shift. Sai, sai, sai. Espera, vou embalar o long. Vou sair, vou sair. Eu vou sair de qualquer shape. Flashei Pit, flashei Pit. Vou flashar outra. Flashei outra. Flashei. Tá um BS. Tá, soro. Outro BS. Já morreu o BS, Lucas. 15 segundos. Tá, tá, tá. Tô vendo casa, Lucas. O que é isso aí? Tá aqui já, velho. Tá puxando, tá puxando, tá puxando. Nossa, que é isso aí? Fiz uma combuquinha aqui, velho. Quem viu o carro passando? Quem viu o carro passando? Vocês viram o carro passando? Quem viu o carro passando? Eu não deixo ralado, mano. Eu não deixo. Ai, 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 ai. A bomba foi plantada. A bomba foi plantada. A bomba foi plantada. Ele entrou terra? Não, não, não. Ele foi pro secret. Um montanha e um secret. A B já é nossa. Ah, eu vou trocar esse secret aqui. Nada montanha, montanha parece que é tudo. Um TR aqui, tá aqui dentro TR. Ave Maria. Ah, e agora? Na direita, na direita. Ah, eu vou trocar. Ah, eu vou trocar uma linha. Só para essa semana. O NBK vai estar aqui por um pouco de tempo. Bem feito. Point Blank, encontra um. Um terceiro. Olha para ele e ele também tem o quarto. Salve pra minha prima que gosto muito. Salve Deide Costa. É Deide, eu falei certo? Deide, Deide Costa. Hum, olha o QNS, o bruxo. Fuzila eles, QNS. Um. Hum. 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 Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Que tal? É isso. É isso. É mal... É isso. É bruxo. É isso. Ah, eu falo, mano. O OG é ruim, mano. É ruim, velho. Porra. Quem fala que o OG é bom é porque não viu o OG jogar contra um time realmente bom, mano. Olha aí. Eu acho que o OG é bom. É isso queima. 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 Ah, não. Dois das cadras. Não flopa, mano. Isso é um segredo. É isso queima. É isso queima. É isso queima. É isso queima. É isso queima.